Você conhece o poder da cura através da oração? Você conhece o poder da cura através dos chakras? Você já se imaginou usando a sua glândula pineal para ativar a cura dentro de você? Você sabe como se proteger energeticamente e espiritualmente? Você sabe como usar o poder da cura através do amor? Você sabe usar o sexo também feito como amor, como estratégia de cura? Você sabe como ativar os telômeros que estão ali nos terminais de cromossomo para ter uma imunidade fantástica e longevidade saudável? Você sabe como ativar a sua glândula pineal de forma a despertar a inteligência e nada a ter a autocura do seu corpo? Olha, nos últimos anos eu realizei oito workshops que tiveram um sucesso extraordinário com o objetivo de levar conhecimento que promova autoconhecimento e autocura para as pessoas. E eu prometi para as pessoas que nos seguem no nosso grupo das zonas azuis quânticas que hoje eu daria um presente para quem se inscrever e fazer a assinatura de um ano por apenas R$ 97,00 por mês e vai receber os principais workshops que eu fiz nos últimos dois anos. São oito workshops onde a gente vai falar da ativação da glândula pineal, nós vamos falar do segredo da cura através dos chakras, do potencial de cura através do amor, o potencial de cura através da oração quântica. Então, assim, como você se proteger energeticamente, eu vou deixar na descrição em cada workshop você vai economizar R$ 1.576,00 com esses presentes. Agora essa promoção dura muito pouco, é uma promoção relâmpago e eu quero levar para você um conhecimento extraordinário. Vamos nessa!